Beleza pessoal, Marcelo do canal GuiaViverOnlineHoje.com E vamos estar subindo hoje mais um vídeo, ok? Sobre o nosso editor de vídeo Shotcut Esse vídeo surgiu de um comentário de um inscrito do nosso canal O nome dele é uma parte dele, o nome dele é Franco Onde ele teve uma dúvida de como está resolvendo o problema de sincronia Ele deve ter gravado, evidentemente, o áudio dele com o equipamento E o vídeo com outro equipamento E perguntou, Marcelo, dá para fazer isso no Shotcut? Falei, dá sim, vamos lá Então, o questionamento, o comentário dele surgiu, então, nesse vídeo Que pode ser a tua dúvida também, tá beleza? Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal aí, ativa o sininho Para você não ficar de fora de tudo que está acontecendo no canal Beleza? Vamos lá com o Shotcut Para ver como é que a gente faz isso no passo a passo Resolvendo o problema de sincronia Até já Bem, pessoal, então a gente se encontra aqui já na interface de trabalho do Shotcut Tá legal? E para tanto, para a gente fazer essa... Resolver esse problema de sincronia, né? Dentro do Shotcut Com, através do Shotcut É muito tranquilo Na verdade A técnica, ela é empregada em qualquer maneira Para que você não tenha esses problemas de sincronia Na hora que você for gravar, por exemplo Um vídeo Um projeto Aonde você vai captar a sua imagem Através de uma webcam Através de uma máquina digital Ou de uma GoPro Ou então, de repente, um próprio celular E também Você vai captar o áudio Através de um outro aparelho Tipo o gravador Ou Ou o microfone O que seja O que é que você faz? Tá? É... Antes de você iniciar o processo Você solta o play Tanto na captação do vídeo E na captação do áudio Soltou o play Os dois estão em andamento Antes de você iniciar a sua fala Você vai dar três palmas Na sequência Mais três palmas na sequência Feito isso E aí você começa O seu projeto Falar normalmente Dissertar normalmente Entendeu? O vídeo, o que seja Entendeu? Por quê? E quando você pegar Tanto o áudio Como o vídeo E jogar pra dentro da edição Você vai perceber É o que eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Esse método É bem Já faz muito tempo Já que já existe Já é o método Mais comum Eu acredito que hoje Deve existir até Formas muito mais Profissionais De você Resolver Essa questão De dessincronia Entendeu? Mas Esse é o método Mais básico Que eu conheço Tá? Que já tá aí Na internet Muitas pessoas Já explicam Dessa técnica E engraçado Que na época Quando eu comecei Eu também Eu não conhecia Entendeu? E aí pra mim Foi uma dificuldade Muito grande Porque eu tive que Começar pelo lado Mais difícil Eu tive que fazer Um ajuste manualmente Entendeu? Então demorou bastante Hoje pra mim Até é mais fácil Fácil que eu digo Pelo Cantaz Que é o editor Que eu costumo usar Aqui no Shotcut Eu nunca tentei muito não Eu tentei uma vez ou outra Entendeu? Então de repente Pode ser que eu passe Um pouco de vergonha Aqui Se eu for explicar a você E aproveitando também Esse vídeo aqui Ele surgiu de um comentário De um inscrito Do nosso canal Tá? Eu não sei ao certo O nome dele Mas é Eu acredito que Deva ser o sobrenome dele Franco Entendeu? Então Franco Obrigado A tua dúvida aí Se transformou num vídeo E que também pode ser A dúvida de outros inscritos Do canal Então vamos lá Pra gente dar sequência aqui Vamos carregar primeiro Nosso arquivo de vídeo Tá? Já fiz um vídeo Gravei equipamentos diferentes Vou abrir aqui Olha lá Eu tenho meu vídeo Sem som nenhum Ó Ó Uma palma Duas palmas Três palmas Dou um tempinho Pra ter um espaço Tempo E começa a falar Tá vendo? Ó Vou dar um pause aqui Vou clicar mais Pra ele poder carregar Na timeline Nosso arquivo Já caiu na timeline Agora eu vou vir aqui Ó Vou abrir arquivo novamente E vou carregar O áudio teste Tá vendo? Ó O áudio desse mesmo vídeo Que eu gravei Com outro equipamento Ó Não tem imagem Só o áudio Ó Ó Ó o barulho das palmas Tá ok? Então ó Vou vir aqui embaixo Nesse menu de hambúrguer Ó Inserir faixa de áudio E vou clicar aqui nela Ó Clico Seguro e arrasto Coloco aqui embaixo Ó Ok? Prontinho Vou chegar aqui Ó Vou marcar logo Esse trecho Não me interessa Saiu uma voz Aqui da minha esposa Eu vou cortar aqui Tá? Vou trazer a agulha Pra cá Só pra não atrapalhar a gente Ó Vou marcar aqui Vou clicar S aqui no teclado Pronto Esse trechinho aqui Da frente Não nos interessa Delete E aqui também De trás Ó Também vou cortar Porque também não me interessa Ó Vou clicar S aqui E esse trechinho De trás Não nos interessa Ó Delete Então o que a gente vai usar É isso aqui Ó Então o que eu vou fazer Eu vou agora Ó Eu vou clicar Com o botão direito Aqui Ó Ó Mostrar Cadê? Criar faixas maiores Tá vendo? Vou dar um clique aqui Pra visualização ficar melhor Vou subir um pouquinho Aqui pra cá Ó Pronto Pra gente poder enxergar melhor Tá? E vou voltar aqui Ó Vou dar um cliquezinho aqui Ou você pode ir Com o Home Ou seta Alt E seta pra esquerda Ou pra direita Tá bom? Aí você volta Atrás aqui pro iniciozinho Então ó Vou soltar aqui Vou pegar o áudio Vou dar um clique aqui Vou afastar ele Pra não atrapalhar Aí como é que você vai fazer agora Você tem dois projetos Você já importou Pra dentro do seu editor Do Shotcut Você vai soltar o play Do seu vídeo Ó Vou fazer o preview Ó Onde iniciar a primeira palma Você segura Pronto Ó lá Eu fiz a primeira palma Então agora Pra gente voltar Quadra a quadro Tá? A gente pode vir aqui Ó É Com a seta do teclado aqui Tá? Seta pra esquerda Ó Você vai voltando Frame a frame Ó Até você ter a imagem Tá vendo? Da batida Pronto Eu acredito que essa daqui Foi a primeira Acho que melhor se encaixa Se a gente observar aqui Ó Olha o pico Tá vendo aqui o pico Das palmas Ó Bem aqui embaixo no áudio Basta agora Ó Outra coisa Outra sugestão Pra facilitar mais ainda Vem aqui nessa lupinha Aqui demais Ó Dá um clique aqui Ó Pra ampliar Tá vendo? Aí você clica aqui No áudio Segura Arrasta E leva Como é uma palma seca Tá vendo? Que ela já O pico ele sobe seco Ele não tem um grau de Né? De fazer uma curva de decréscimo Uma curva de acréscimo Uma curva de decréscimo Olha lá Ó Basta você clicar Segurar Ó Prontinho Vamos fazer o teste agora Ó Vou soltar aqui Ó Ó Vamos ver o áudio agora Teste para gravação E sincronização De áudio Com vídeo Beleza? Então viu como é que é fácil De você fazer a sincronia Caso isso aconteça Na próxima vez Aí você já aplica Essa técnica Tá bom? É Digamos que você não tivesse Aqui esses três picos Marcelo Eu não gravei Né? Eu não gravei a palma Infelizmente eu não gravei a palma Nem no vídeo Nem no áudio Eu não fiz isso Então a maneira que Que eu recomendo Que é a maneira mais arcaica Digamos assim Né? Eu não vou falar arcaica Porque eu não vou falar uma palavra Mais apropriada Mas tipo assim É você fazer manualmente Tá? Então é a mesma coisa Ó Vou soltar o play aqui Ó Vou tirar o áudio da posição Ó Bem pra cá Vou soltar o play Ó Vou vir devagarzinho Ó Um Dois Três Aí agora aqui Eu vou começar a ver o frame Ó Ó Ó o meu lábio Ó Com a seta no teclado Você já observa Ó Ó Ó o Tzinho já surgindo Na boquinha do menino Entendeu? Então basta você dar um clique aqui no áudio Vamos ver se vai dar certo Ó Vou aproximar aqui bem pertinho Ó Vamos ver se vai dar certo Ó Vou voltar aqui Novamente Ó E vamos ver Ó Bateu certinho Ó Teste para gravação E sincronização De áudio E aí você pode também ampliar aqui A faixa Pra você poder enxergar melhor Aqui ó O formato da onda E aí você consegue fazer essa sincronia Tá legal Então é isso gente Forte abraço Tudo de bom E a gente vai pra frente aí Se você tiver alguma sugestão aí De vídeo Pra colocar aí no shortcut Pra gente tá enriquecendo Nossa serma Vai lá no comentário Deixa lá no comentário Tá beleza? Forte abraço gente Tudo de bom Tchau tchau Bem pessoal Então é isso Chegamos ao fim de mais um vídeo Eu espero que possa ter ajudado Todo mundo aí Tá legal? E se você gostou do vídeo Eu convido você Deixe o seu like aí bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal Se você conhece mais algum colega Ou um amigo seu Ou algum Sigo de amizade Que de repente Poxa Eu tenho essa dificuldade De sincronização de vídeo Compartilha esse vídeo Com outra pessoa também E se você ainda tem alguma sugestão Ou pintou algum tipo de dúvida Em algum trecho do vídeo Vá lá no comentário Deixe na área de comentário Seu comentário lá Que em breve a gente vai estar respondendo E também coloque sugestões Se tiver alguma sugestão de vídeo Coloque lá também Marcelo Faz um vídeo a respeito desse assunto E a gente vai procurar Criar um vídeo a respeito desse assunto Tá tranquilo? E trazer pra poder enriquecer Cada vez mais O acervo de vídeo Sobre o Shotcut Tá bom? Forte abraço gente Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau